Sou Palmeiras, mancha verde Sou a torcida que canta e vibra Mancha verde que põe respeito Meu Palmeiras é fundo peito Não me canso de cantar E o Palmeiras se ativar Dá-lhe porco, dá-lhe porco, dá-lhe porco Eu sempre te amarei e te apoiarei Eu canto a Palmeiras São 100 anos de história De lutas e de glórias De ano meu perdão Porco, dá-lhe porco Dá-lhe porco, dá-lhe porco Azão da minha vida